Atenção, a gente na igreja santa, a gente nasce com Deus. Atenção, a gente na igreja santa, a gente nasce com Deus. Atenção, a gente na igreja santa, a gente nasce com Deus. Atenção, a gente na igreja santa, a gente nasce com Deus. Atenção, a gente na igreja santa, a gente nasce com Deus. Atenção, 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 a gente nasce com Deus. Ingressamos no trino com as caldas. Atenção, a gente nasce com Deus. Atenção, a gente nasce com Deus. Somos convidados a entrar em comunhão com Ele. Que nos amou até o fim e nos deixou. Os donos do sacerdócio e da real cutia. Vivenciar o amor aos irmãos e irmãs. semeando agonia e amizade na sociedade queridos irmãos e irmãs sejam bem vindos e bem vindas na alegria desse nosso encontro fraterno que celebramos hoje a ceia do Senhor, iniciando assim o nosso trigo pascal caminhando nesse mistério de Cristo nos momentos finais da sua vida a sua paixão, a sua morte e principalmente a Páscoa do Senhor o domingo da ressurreição então nós queremos hoje nesta primeira Eucaristia celebrar na esta Santa Missa três coisas importantes a instituição da Eucaristia o corpo e o sangue de Cristo as sacramentadas do dom e do vinho que nós recebemos em cada Santa Missa que a gente participa o sacerdócio católico é o dia que Cristo deixou esse ministério da igreja para que a sua vida fosse continuada através da vinda e da ação do trabalho da igreja no mundo e também o serviço ser cristão e comungar o Cristo na peristia e colocar-se a serviço dos outros e Jesus vai nos dar esse exemplo com o lava-pés o lava-pés que nós vamos reviver nesta celebração com essas motivações que nós possamos celebrar com dignidade esse Santo Mistério e para isso passamos então nosso momento penitencial irmãos e irmãs reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os Santos Mistérios passamos um instante de silêncio e agora examinem a sua consciência cantemos nosso pedido de perdão irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãs para celebrarmos dignamente os nossos pecados por茶, bebê e irmãos e irmãs e irmãs e irmãs a serenote e irmãs e irmãs amai E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a glória, 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 e a gl Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens por Ele amados. piedade de nós. Só vós, pois, o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. 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 Este mês será para vós o começo dos meses, será o mês do ano. Falai a toda comunidade dos filhos de Israel, dizendo, no décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro de família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também um vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de humano. Poderês escolher tanto o cordeiro como o cabelo. Devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida, o inundará ao cair da tarde. Tomareis o fogo dos seus anjos e juntareis os mágicos e a travessa da porta das casas em que comer-lhes. Comerês a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com bairro com mães ásimas e ervas amagas. Assim deverês comigo, com os rins sentidos, sandálias nos pés e cajado. E comerei-lhes nas presas, mas é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogêneros, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito e eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em um aos seus. que havereis de celebrar por todas as relações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O sangue, 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 o Amém. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Corinthians. Diz, irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em minha memória, do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue, todas as vezes que teve de verdes, fazei isto em minha memória, todas as vezes de fato, que comerdes deste pão, e beberes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele tem, a palavra do Senhor, graças a Deus. Música 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 Amém. 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 Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a cena. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o mano, pegou o manuário e amarrou-a na cintura. Derrapou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha como estava acendido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar-se não os pés, porque já está todo lindo. Também vós estáis lindos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estáis lindos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu um anjo e sentou-se de novo, e disse aos discípulos, compreendeis o que acabam de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. a palavra da salvação, glória a vós Senhor. Deus e irmãs e irmãs, o amor de igreja celebra a missa da ceia do Senhor, com a qual nós iniciamos o nosso trigo pascal. e nesta ceia, nesta missa, nós revivemos, né, tanto a instituição da Eucaristia, quanto o novo serviço que Jesus deixou, com esse exemplo, né, do Lava Pés, que é revivido pela igreja, na liturgia, mas apenas como um símbolo daquilo que, de fato, deve ser a vida de todo cristão que ocupa Jesus na Eucaristia. Vejam, três evangelistas deixaram a narrativa do seu evangelho na instituição da Eucaristia. Mateus, Marcos e Lúbis falaram na instituição da Eucaristia. Não muito louco, né, mas falar, citar. O único que não falou foi João. E é justamente o evangelho de João que é usado todo dia em que a igreja revive o mistério da instituição da Eucaristia. E por que isso é importante para nós? Primeiro porque a gente tem que se perguntar por que que Jesus deixou, né, esse sacramento do seu corpo e do seu sangue sacramentado do pão e do vinho como memorial da sua morte e ressurreição. por que nós comungamos, né, a cada vez que vivamos este sacramento, o que que ele significa para nós? O que Jesus quis nos ensinar para nós? No evangelho de Lucas eu disse que ele na boa execução da Eucaristia porém antes antes da instituição Lucas relata que os apóstolos estavam discutindo quem dentre eles era maior. Qual deles ia chefiar o grupo, né? Qual deve ser o mais importante do grupo? E Jesus sabia do limite, né, do limite dos seus apóstolos da fragilidade humana que nós temos e portanto Jesus faz esse ritual numa ceia e João não fala que era a ceia da Páscoa era antes da festa da Páscoa João não faz coincidir a ceia de Jesus com a ceia pascal que os outros evangelistas fazem acontecer que é a ceia do memorial da libertação da saída do Egito como nós vimos no relato na primeira leitura diz que Jesus antes desta festa na Páscoa tem adotado os seus que estavam no mundo a mãos até o fim não está dizendo João que o amor tem limite que é a morte, né? não se trata de dizer isso tendo amado os seus que estavam no mundo a mãos intensamente a mãos sem limite ao mundo e Jesus quer deixar de uma forma concreta sua presença no meio do mundo esse amor de Jesus não se encerra na sua morte de cruz ela vai adiante esse amor é um amor que não tem limite nada pode romper e separar, né? a pessoa que anda tendo amado os seus que estavam no mundo a mãos até o fim e nesta ceia Jesus então ele quer deixar de uma forma muito concreta de dizer vocês tem que ser diferentes do mundo e comungar significa isso ser diferente é tornar-se o Cristo todos os primeiros padres da igreja, né? São Vazílio São Gregório Santo Agostinho olha, são inúmeros padres que dizem comungar o Cristo é tornar aquilo que o Cristo foi esse é o mistério da Eucaristia e portanto Jesus sabendo da fragilidade dos seus discípulos e a nossa fragilidade e sabendo que eles tinham essa disputa pelo poder quem de nós é mais importante quem de nós é maior Jesus ele então faz esse gesto estavam lá jantando uma ceia ele de repente levanta pega pega uma toalha improvisa um avental e pega uma bacia com água e começa a matar os suíços é claro que isso foi o escândalo dos escândalos eles foram a Jerusalém porque achavam que Jesus iria tomar o poder eles foram a Jerusalém seguindo o mestre mas como mestre agora lavando pés isso é prova dos escravos só as pessoas mais baixas no estrado social que lavem pés quando nunca esposa ou filha lavavam os pés do marido do pai mas nunca um homem livre nunca uma pessoa principalmente um cabine ia lavar os pés não tem sentido para eles mas João diz que Jesus fez isso e começa a lavar os pés não diz que foi o primeiro porque todos são importantes para Jesus tendo amado os seus cristãos no mundo amou-se sem limites diz que lavou o pé de Judas porque Judas estava lá nessa cena vejam não importa o que a pessoa tem no coração o gesto do lavar pés é claro que é para lavar acima de tudo o coração nosso né lavar o coração mas Judas preferiu estar né convidado aí pelos poderosos e entender Jesus porque mas Jesus lavou os pés de Judas e quando chega a Pedro aí aparece então a concepção que eles tinham e o que Jesus nos ensina com esta lição do lavar pés né quando Pedro vai dizer de jeito nenhum tu nunca me lavarás os pés bom Pedro se você não deixar de lavar os pés você não tem parte comigo o reino de Deus implica esse serviço humilde desinteressado né de estar presente na vida do outro se vocês não entenderem isso vocês não entram no reino de Deus aí quando Pedro ouve que ele não vai ter parte como Jesus assustado ele vai dizer então tá bom acho que Jesus está inventando um ritual de purificação porque os judeus tem muitos ritmos de purificação então Jesus acho que inventou outro ritual que é né é lavar os pés então vamos lavar os pés as mãos a cabeça e aí Jesus disse não Pedro você tem que entender que eu quero lavar o teu coração é a tua vida que está em jogo e o reino de Deus acontece no coração no lugar das nossas decisões de vida então há um rito de purificação Jesus não veio fazer inventar um rito ele veio dizer que a gente tem que ser gente nova criatura nova renovada transformada não é? e vai dizer quem já tomou o banho já tá limpo a purificação não é esta aliás vocês já estão limpos pela minha palavra vai dizer Jesus porque quem está com Jesus está limpo né? Jesus nos purifica não precisa fazer um rito de purificação que Jesus já nos purifica todos vocês estão limpos menos um que nem diante desse gesto misericordioso de Jesus aceitou mudar o seu coração que era Judas escariotes o diabo já tinha dito pra ele o que é que ele devia fazer ou seja ele já escolheu ele já escolheu até nesta santa ceia com a presença de Jesus tenha lá um homem que tinha o diabo no coração olha que interessante né? e o que que é esse diabo? é a não partilha é o não serviço é o não amor é o não estar presente na presença de um Deus que ama a esse povo de louvar os pés né? e aí Jesus então leva os pés de novo senta-se de novo na mesa não era a mesa né? sentava no chão não tira o avental pelo menos aqui não mostra que ele tirou ele coloca o ano esse avental do serviço de Cristo será tirado apenas na cruz amanhã quando nós contemplarmos a sua morte né? na cruz o serviço de Jesus se conclui na cruz e ele senta-se a mesa e vai dizer vocês me chamam de mestre de Senhor pois bem eu sou mesmo e no entanto eu vos lavei de pés o Papa Francisco hoje na missa que ele fez lá no Vaticano ele foi numa cadeia feminina pra fazer o lavar pés e lavou os pés de doze dependas me digam me digam ele deixou de ser Papa porque fez isso não ele continuou sendo Papa na nossa igreja então Jesus ele nos ensina eu não perdi a divinidade mas eu mostrei pra vocês que a divinidade se conquista no serviço do amor estar presente na vida dos outros agora você imagine aquelas mulheres presas pelos seus crimes chorando com um papo de lavou a bandeja dos seus pés né então é isso que Jesus nos ensina é o próprio Jesus que lava os nossos pés como os pés ficaram de nós que aqui estamos embora nós repetimos o gesto e o símbolo mas ele tem que falar uma lição é lavar uma lição né na presença do Senhor e cada vez que a gente for na missa e comungar o outro sangue de Jesus é a gente ter claro o que Jesus quer que a gente seja o que ele foi e quebrar essa ideia de poder ser mais do outro era isso que Pedro tinha na cabeça quando ele disse vai lá para os pés porque o mundo é assim tem quem manda tem quem obedece tem quem é escravo não tem que mudar nada e Jesus diz mas então por que eu vim fazendo o mundo? se for para não mudar nada Jesus não precisava intervir no mundo e o seu gesto portanto tem que tocar no nosso coração ao colocar a Eucaristia cada vez que participamos temos que interclar mais quanto eu estou deixando que o Senhor lave os meus pés mas acima de tudo o meu coração para que eu possa também lavar os pés dos meus irmãos o gesto do serviço é muito forte hoje por isso ele é colocado nesta Eucaristia em que nós celebramos a instituição eucarística para que a cada missa do ano que a gente participar já tenha parado como eu estou me tornando Cristo ao colocar o seu corpo e o seu sangue é o que Santo Agostinho vai dizer a gente se torna aquilo que comemos a única coisa diferente é a Eucaristia eu como para me tornar aquilo que eu queria e é verdade né a gente é aquilo que a gente come mas a Eucaristia é diferente eu como para me tornar o que ele é e que esse gesto de Jesus que agora vamos contemplar nesse ritual possa tocar nosso coração nossa vida e nos tornar cristãos né cada vez melhores louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo eu como para sempre seja o Senhor eu amo eu amo eu amo Amém. 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 Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. Vós, que celebrastes a ceia dos discípulos, ajudai vosso povo a valorizar as celebrações dos vossos mistérios e deles participar de modo constante e comprometido. Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. Vós, que desde testes a vida livremente e por amor, ajudai-nos a estar sempre prontos a oferecer ao mundo palavras e gestos de amor e de esperança, nós nos suplicamos. Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. Vós, que sentis compaixão pela morte de vossos amigos, tornai o corpo de nossos irmãos e irmãs falecidos, semelhante ao vosso corpo glorioso, nós nos suplicamos. Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. 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 Amém. Agradecimentos, Senhor, com vosso amor. Amém. 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 Por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pelas vossas igrejas santa e católica, concebendo paz e proteção, unindo-a por sua corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo José Roberto e todos os que guardam a fé católica e receberam os apóstolos, abençoai a nossa oferenda, nosso Senhor, lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que se fundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de novo outro, por si e por todos os seus, que elevam a vós as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão das suas palmas, a segurança em suas vidas e a salvação e espera. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebra-nos o dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Santa Virgem Maria e de seu Esposo, São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Diga-nos, aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos em toda a vossa família. Diga-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhe-nos entre os vossos regrinos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferências. Recebe-nos como sacrifício espiritual perfeito, a vida que se torne para nós. O corpo e o sangue de vosso amado, filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Dignai-nos, ó Espírito Santo. Hoje, na véspera de sua paixão, que haveria de sofrer pela salvação nossa e de todos, Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Ele levou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso. pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da cena, Ele tomou este precioso cálice, em suas santas e veneráveis mãos. Producionou novamente a bênção de ação de graças, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeu. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a previção dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Yaman Mãe Mãe Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos! Vós que nos libertastes, criá-nos e ressurreição. Selembrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de Vosso Fim, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, nossos servos e também o Vosso povo santo, nos oferecemos ao Pai dos bens e dos mestres o sacrifício puro e santo e imaculado, com o santo da vida eterna, me cabe-se na verdade com a salvação. Recebei, ó Pai, com o olhar perigo esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oração puro e santa do sumo sacerdote, meu misericórdia. Aceita, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, nos pedimos, ó Deus, onipotente, que esta nossa oferida seja levada à Vossa presença, ao altar do céu, pelas mãos do Vosso Santo Anjo, para que todos nós, participando neste altar, pela comunhão do Santíssimo Pouro e Sangre do Vosso Filho, sejamos replenos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos une a um só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhos, que nos precederam como um sinal da fé e dormem no sonho da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna e a todos nós, pecadores, e esperamos a Vossa infinita misericórdia. Concedei não por nossos méritos, mas por Vossa vontade, o convívio dos apóstolos de Marques, João Batista e Estevam, Matias e Barnabé, e todos os Vossos santos e santas, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, não cessai de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Amém. 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 Com Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a vida e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. 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 Eis o poder de Deus, que diga o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de reteis em minha morada, mas dizei com a palavra que serei salvo. Nós teremos um ponto de distribuição da Eucaristia, também a entrada do salvo. Amém. 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 O rei é meu corpo e meu sangue que dor E o rei do amor eu vou preparar A ceia na casa do ar De Deus virá o Espírito Santo E o rei é meu corpo e meu sangue que dor E o rei é meu amor eu vou preparar A ceia na casa do ar O rei é meu corpo e meu sangue que dor E o rei é meu amor eu vou preparar A ceia na casa do ar O rei é meu corpo e meu sangue que dor E o rei é meu amor eu vou preparar E o rei é meu corpo e meu sangue que dor E o rei é meu amor eu vou preparar E o rei é meu corpo e meu sangue que dor As sejam da casa do Pai O Pai, O Pai, o Pai do Senhor Livrei do amor Eu vou preparar A ceia na casa do mar Oh Pai, comei a Teu carne, meu sangue e mão Vivei o amor, eu vou preparar A ceia na casa do mar Oh Pai, comei a Teu corpo e meu sangue e mão Vivei o amor, eu vou preparar A ceia na casa do mar Oh Pai, comei a Teu corpo e meu sangue e mão Vivei o amor, eu vou preparar A ceia na casa do mar Oh Pai, comei a Teu corpo e meu sangue e mão Oh Pai, comei a Teu corpo e meu sangue e mão Oh Pai, comei a Teu corpo e meu sangue e mão Amém Amém Que Ele está no meio de nós Amém 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 Vinde a Jesus, vinde a Jesus, dos primeiros, eu creio em todos os céus. Bom, nós agora, então, encerramos a Santa Missa com um profundo silêncio, a partir do Senhor, a Missa se encerra em silêncio, nós vamos nos retirar de silêncio. Então, o que a gente faça nesse silêncio aqui é realmente um fato de a gente vai dar a Missa da Outriz Pascoal. Ele começa com o início da Missa de Vila Verão e vai se concluir na bênção final do Sábado Santo. É como se fosse uma Missa que durasse três dias. Então, o que a gente agora, então, não saímos, possamos falar moderadamente, mas, assim, a gente sempre fazia o que o Santíssimo vai ficar a Missa hoje e o grupo vai ficar na adoração. E amanhã, a partir das sete horas, então vai ser a primeira hora de guarda, de hora em hora, das sete às oito, das nove, das nove às dez, teremos, então, a vigília e o perício. Eu e o Padre Pereira estaremos atendendo confissões, no quarto da manhã, depois da rádio, ele vai na rádio às sete ou às oito, depois nós estaremos atendendo as confissões. É o meio-dia, das onze ao meio-dia, a última hora do quarto, aí nós fechamos tudo e preparamos para a adoração da cruz às quinze horas. Às quinze horas, então, teremos a liturgia da adoração da cruz e à noite, nós teremos o teatro com jovens e adultos também que prepararam carinhosamente o teatro da Baixinha de Cristo para a gente prestigiar lá no ginásio municipal dos portos, tá? Caso não estou, a gente vai crescer em processão de arroz, senão a gente serve para o barulhismo, tá? E no sábado santo, a missa também vai ser meia hora, vai ser às sete e meia, talvez um pouco mais longa, mas é na regia das regias, dizia Santo Agostinho, na regia que a gente deve também se colocar, né, em oração para o Senhor, para esse encontro com o Senhor e ressuscita a vivência e a morte. Então, no sábado santo, a missa às sete e meia, com a bênção do fogo novo, todo dia e de manhã, cada comunidade vai sair, então, da sua comunidade, em horários diferentes, veremos todos para cá, encontramos alguém em cima, na padrinha do beijo, veremos para cá, e aqui nós temos a missa, o domínio de pátio, um encerramento com café de páscoa. Lembramos que, na última sexta-feira, dia 5 de abril, nós teremos a missa, celebração, do Sagrado Coração de Jesus, na sede da noite. No dia 6 de abril, começam as inscrições para a Catequese, e vai aderir ao anúncio, de maio, então, de 6 de abril ao anúncio de maio, as inscrições para a Catequese. As crianças que fazem nove anos este ano, já podem se inscrever, para a primeira etapa. haverá fichas à disposição, na Secretaria de Paróquia. Na segunda-feira, depois do páscoa, dia 1 de abril, a Secretaria de Paróquia estará fechada. Começamos, no dia 12 de abril, a festa da Nossa Senhora, auxiliadora, lá no bairro de Aranjeiras, que eles conviram todos para participar. Nós já queremos agradecer, em antemão, as pessoas que doaram, aos jovens, para a nossa linda de páscoa. Vai ter alguém revendo, afinal, a linda? Não? Tem? A linda, não está? Então, quem quiser comprar a linda, é que é possível, para ocorrer ao sorteio, no fim. Quero agradecer, o Agnaldo Santos, Andressa Freitas, Angélica Roberta Silva, Daniela Carcuzzi, Elayne Ikerio de Menezes, a Renata Chocolates, Rosângela Láudia Gonçalves, e Silene Sina, e Roma Rosa Pinheiro. Então, Deus nos paga pelas boas fostas que vocês fizeram. Nós, então, no dia 31, no dia de páscoa, nós faremos o sonho. Então, nós vamos fazer, o momento, né, da, licençação do Santíssimo, depois, uma breve, procissão, aqui por dentro do salão, e aqui, voltando, o pessoal vai estar, vai deixar arrumado, preparado, para os momentos de, vigília, que nós temos. que nós vamos fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau.